E aí galera, aqui é o Caleb Dionísio do Fui Aprovado e do Guia Prático para Passar em Concurso Público em Um Ano. Estou aqui na cidade de Barreirinhas, no Maranhão, às margens desse belíssimo rio, e resolvi gravar um vídeo para você, uma dica rápida. Na verdade, eu sempre fico me perguntando, será que o que eu ensino para as pessoas, as dicas que eu dou, as estratégias, é para todas as pessoas? Será que realmente este é seu objetivo, passar no concurso público? Porque concurso público hoje virou um senso comum, virou o sonho do brasileiro. Mas será que é isso que você realmente quer na vida? Porque existem várias opções, você pode empreender, você pode ser comerciante, você pode fazer concurso público, você pode trabalhar na iniciativa privada, mas primeiro você tem que decidir, porque você pode ter sucesso na vida em qualquer uma dessas áreas, não necessariamente no concurso público. Porque o ideal é você fazer uma análise, para ver se realmente é isso que você quer, antes de começar a se preparar a estudar para o concurso público. Eu costumo dizer que quando você passa no concurso público, você fecha duas portas, a da pobreza e a da riqueza. Porque você não vai ser mais pobre, porque você vai ter um salário, você vai ter uma estabilidade, você vai se organizar financeiramente, e você não vai ser mais pobre, a não ser que você seja muito desorganizado. Mas também você não vai ser rico, porque o concurso público não permite isso. Você pode ser também muito bem financeiramente, até um concurso para magistratura e ministério público, onde você ganha mais de 20 mil reais, você vai ser muito bem de vida, mas rico, rico, como os empresários que a gente vê hoje, não, não vai ser. Então, qual o seu sonho? É ficar rico? Ou ter uma vida tranquila, trabalhar em algo que você gosta, ter estabilidade? Então, analise para ver se realmente é isso que você quer. Porque tem gente que acha que quando passar no concurso público, vai resolver os problemas da vida, vai ser mil maravilhas, vai receber dinheiro do Estado sem fazer nada, sem trabalhar. E isso não é verdade. A realidade que a gente vê é muito diferente. Você tem que trabalhar, você tem um horário a cumprir, você tem aquele salário certo, a questão de aumento salarial é algo que acontece devagar, porque depende do governo, depende de leis. Você tem que analisar se realmente esse é o seu sonho, o seu objetivo, porque senão você vai desanimar na primeira dificuldade. Vai ser tempo perdido. Faça tempo e dinheiro perdido, né? Então, faça essa análise e veja se vale a pena se dedicar para esse projeto, porque isso não é uma meta simples, é um projeto de vida. Você vai ter que se dedicar, você vai ter que gastar dinheiro, você vai ter que investir tempo, abdicar de lazer muitas vezes, abrir mão de momentos com sua família. Claro, você não vai esquecer a vida por conta do concurso público, mas você vai ter que ter sacrifício, você vai ter que se sacrificar para poder conseguir a aprovação. Eu gosto de comparar também o concurso público com a viagem. Vamos dizer que você mora no sul do país e tem vontade de conhecer o Nordeste. Isso requer dinheiro, tempo, uma programação. Mesmo que seja uma viagem simples, do sul para o Nordeste, você vai procurar passagens, você vai se programar com o hotel, a questão do trabalho, férias. Então, tem toda uma programação. E não adianta você ficar pensando que quer ir para o Nordeste e não fazer nada para ir. Você quer ir para outro estado do país, mas você não se mexe, você não faz nada, você não se programa, você não junta dinheiro, você não compra passagem, você fica só naquela vontade. Ah, como é bonito aquele estado, como eu queria ir. E não se movimenta e não faz nada para conseguir. A gente pode também comparar a uma viagem internacional, porque os recursos são maiores, o tempo que você vai gastar. O investimento que você vai fazer é maior, mas no concurso público é a mesma coisa. Talvez um concurso maior, um concurso de magistratura, Ministério Público ou Senado Federal. Sei lá, um concurso que você sabe que pode passar, mas sabe que o sacrifício, o investimento é muito maior também. Porque concurso público é algo que a maioria dos brasileiros quer, mas a minoria está fazendo o correto, está se sacrificando, está pagando o preço, está estudando da forma correta, está comprando materiais bons, estudando várias horas por dia, fazendo toda uma programação correta para conseguir esse objetivo. Porque não adianta você ter aquela vontade. A vontade tem que se exteriorizar e tem que se transformar em atitudes. Você não vai ser aprovado por conta que você quer muito, você não vai crescer na vida, você não vai ter sucesso só porque você tem vontade, só porque você pensa em crescer. O segredo, o segredo da atração, eu vou pensar nisso, eu vou pensar que eu vou passar, eu vou pensar que eu vou crescer na vida, vencer, e aí eu venço. Não, você tem que ter o pensamento positivo, mas todo esse seu pensamento tem que refletir nas suas atitudes para que através das suas atitudes você consiga se destacar e fazer o que os outros candidatos não estão fazendo. Estudar de verdade e, principalmente, não desistir. Porque é muito fácil começar a estudar, começar a estudar no ritmo forte e, de repente, desanimar. porque reprovou uma vez, duas vezes, três vezes. Eu reprovei em 20 concursos. 20 concursos. Você olha para mim, ah, aprovado e nomeado em 8 concursos federais com apenas 22 anos, certo? Mas eu reprovei em 20. Depois eu fui sendo aprovado e nomeado, mas por quê? Porque eu não desisti. E para passar em 8 concursos, hoje 9, que eu fui chamado de mais um, eu fiz 30 concursos. Você faz 2, 3, 4 concursos e acha que isso não é para você, não é sua área. Então, analise, reflita. Se eu conseguir, e vários outros amigos meus conseguiram também, por que você não pode conseguir? É meritocracia. O resultado vai depender do seu esforço, do seu desempenho. É isso aí. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Se tiver qualquer dúvida, pode fazer um comentário aqui embaixo. Eu faço questão de responder todos os comentários. Assine o nosso canal no YouTube para ficar por dentro dos próximos vídeos. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Até mais. E a gente se vê no próximo vídeo. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL